O que é isso? Não quero abrir a porta. Não diga isso! É isso que eu tenho que ir mais. O que? O que é que eu tenho que ir no restaurante? O que é isso? O que é isso? É um faietax. É um faietax. É um faietax. Nós provavelmente fazemos faietax. É um faietax. É um faietax. Precisa coisas que os homens têm que fazer. O que é o outro da cidade não você nunca… Não pode ser é oito. É um faietaxe. Não é um faietaxe? Eu acho muito importante já sou讲 digitais. Não. Não, eu quero entrar noInDes." E acho que tem que ir noFa-os. Eu quero mirar no FaAs. Embait Namen. Assim se puxa o ATI. Eu estou perfeito Ronaldo. Eu não sei mais um celular. O que é isso? Maior É... Mestregar, mestregar Não dá aí, já... Ah, já me dá... E as condições são projeitos civis Não, mas... Mas não vai abusirar Não, não, mas agora vai abusirar do som Não, acho que este tem falta de som A... eu acho que este tem falta de som Já vimos que... Já viu os caminhos? Quase! Vem ter os carreiros!